Bom dia Arada aí pessoal, tudo na paz, tudo tranquilo, vai uma chuvinha aí, passando aqui na em Prata, nos Minas Gerais, passei em frente do Poço Pratão, agora e pouco, agora, exato momento, no exato momento, aí Uberlândia BR-497, se quiser ir, alça de acesso à direita, então passando aqui em Prata, região de Prata, né, na Transbrasiliana BR-153, e nós aqui outra vez, Prata, Campina Verde, Monte Alegre de Minas, vai reto, Prata fica, né, corta meio para o meio aqui, meio aos redores aqui, né, mas pelo que dá para ver, aqui ela fica mais à esquerda, a área mais central, né, pelo menos que aparenta aqui, né, passa só na pista, Monte Alegre de Minas, 77km, Ituiutaba, Ituiutaba, 104, Arapurã, 113, Arapurã já é lá na divisa, né, lá na divisa de Itubiara. E a BR aí vai ser, não, 53, até aqui, desde lá de uns trechos para trás aí, mas abriu uns buracos, não é buraco exageradamente grande, mas bastante buraco, no retrovisor aqui atrás que eu passei, aqui, tem uns trechos ali desde, na verdade, desde um pouco para frente de São José do Rio Preto, até na divisa aqui de, até na divisa, até que nas alturas de, quase chegando aqui em Prata, na verdade até fica duplo, né, ela vem simples, é, enquanto ela está simples, até ela chegar na dupla, melhora, melhora, lá naquele trecho simples, lá de Boito, São José do Rio Preto, sentido aqui em Prata, abriu muito buraco, choveu bastante, e era só, tipo, uns descascados, mas com essa chuvarada, abriu uns buracos, e até ficar duplo aqui, quase chegando em, tem uns 50km de Prata, mais ou menos, está bem ruimzinha, agora, agora melhorou, depois tem um pedaço que fica duplo, fica boa, e agora ficou boa, mas lá para trászão tem nem ligada, né, então seguindo de volta aqui com mais uma carga lá para Bahia, chegamos e já pusemos em casa só uma noite, e mortemos de novo, sabe que dá a bocada, né, e chuva que Deus manda, agora está tipo uma garoa, tipo uma garoa ainda, e está chovendo meio parinho, chuvarada, velho, está aí no Globo, praticamente, no Globo, que eu falo aqui, no, tudo que a gente está rodando aqui, está chovendo, não sei se tem alguma parte no Brasil que não está chovendo, mas aqui está parinho, São Paulo, estava vendo, escutando aqui no, no rádio, tem uns B.O. lá em São Paulo, não sei se é túnel, não sei o que que deu lá, na Marginal Tietê, não sei se estourou algum, alguma galeria lá, não, não sei, em algum túnel lá, não sei dizer direito, se tem no rádio meio por cima aqui, lá em Franco da Rocha também choveu, fez estrago, está escutando um jornal aqui, né, chovendo, parei, eu ia no janeirão, entrando para fevereiro, chovendo, né, mas Deus sabe o que faz, né, vou pegar uns pedaços meio intercalados aqui, depois não é conjuga, então, acabemos de passar prata ali, né, passei para o posto pratão, aumentativo de prata, já colocaram o nome do posto, prata, será que tem muito tesouro por ali, prata, só embarcar o tratorzão aí, carregado em muito eucalipto, vou desembarcar, eu acho, e tem um, uma plantação de eucalipto, nos dois lados aqui, né, vou pronta bastante o eucalipto também aqui, começa a chover, começa a dar para o B.O., né, ali para trás, tinha um caminhão no meio do mato, acho que é um 130, se eu for que saça ali, e um carro baixo foi para o mato também, começa a chover, fica liso, fica perigoso, e lá naquele trechinho de buraco que eu falei para vocês, Deus me deu, não deu para gravar lá, foi meio, pegou de surpresa, então em cima não deu tempo de nada, mas é, então fique ligado, quem está rodando a 153, edição José do Rio Preto, até, até ficar duplo ali, é, na 153, é, ela vem simples, aí depois fica duplo, naquele trecho até, praticamente até prata ali, quase, abriu bastante buraco naquele trecho ali, fica ligado, porque está rodando para cá, agora melhorou, caça direto, fica show de bola, né, é, estamos indo devagarinho, com Deus sempre na frente, e garoinhas, garoinhas, e garoinhas, terceira faixa ajuda muito, né pessoal, ajuda muito, quando você pega uma rodovia, que não tem como passar, e não tem opção de terceira faixa, achando, daí sofre, você pega os nove eixos, e os caminhões, lá do pesado, apesar que a gente está meando pesado, né, pesado que eu falo, que caminhão, caminhão de carga, automaticamente, é pesado, né, enquanto tem uma terceira faixa, aí ó, aí tem o mais leve que eu, se fosse uma, uma pista normal, simples, não tinha possibilidade, de passar ele, né, e aqui ele já vai, apesar que, pesou o topinho aqui, nove eixo, nove eixo, granelheiro, e o outro entrou passando, aí, aí um passando na terceira faixa, o outro passou na outra, tá, é louco, é que a gente está pesado, e o cara está correndo, está a velocidade bem amassiva, daí ele não tem paciência de, mas para quem está vindo atrás, está vendo longe, que o outro está passando, é só tirar o pé do acelerador, né, não precisa nem usar freio, nada, automaticamente, a velocidade vai amortecendo, dá tempo para o outro passar, e ele passa, mas tem, tem muitos que não tem paciência, né, e daí, já quer passar de qualquer jeito, não quer, não quer perder tempo, né, não tira o pé do acelerador por nada, o trânsito e a paciência, é conjugado um com o outro, trânsito, paciência e segurança, três, uma das, três coisas, que anda, junto com o outro, paralelo com o outro, né, paralelos, é mais de dois, é paralelo, quanto é duas, tu vai, do ladinho do outro, é uma coisa de um casamento, é, casamento, é mais do que paralelo, né, casamento de verdade mesmo, é mais que paralelo, os dois se tornam um, né, para pensar bem aí, porque senão fica mal explicado, os outros chamam de tonto, tem gente que chama de tonto, a gente erra, uma escrita, a tonto já fala, aí tem que interagir mesmo, aí tem gente que, que é meio, meio áspero, né, fala bem, mexe com o sentimento, na maneira de falar, mas é, assim por diante, não é mesmo? Então, passemos ali, a região de prata, e estamos se conhecendo, na 153, sentido Goiás, se Deus quiser, lá por de tarde, estamos para lá de Brasília, então, estamos na, passemos prata, em Minas Gerais, cidade de prata, passemos lá na rodovia, região ali, e, estão seguindo aqui nos Minas Gerais, lá e largamos São Paulo, que é a divisa, estão passando Minas Gerais, daqui a pouco, estamos no Goiás, e mais, posteriormente, Brasília e Bahia, ultimamente, esse dia, está corrido, hein, está dando tempo de nada, hein, é, a plantação de soja, será que agradece a chuva? e mês que vem, eu vou ter que renovar tudo, dia 30 de março, vem assim tudo, minha documentação, moçada, é mob, é carteira, é IR, e a R, e, esse munter, depois, já vai ter que gastar as onças, daí mês que vem, já vou ter que dar uma freada, talvez no final do, começar a mexer já, né, se vencer dia 30, tem, tem 30 dias para você rodar, né, mas é bom você não deixar, contar muito, vai que dar algum, entrever aí, um imprevisto aí, já, você tem que ficar parado, daí lascou, né, portanto, é bom agilizar, né, tem mais dois meses, dia 30 de março, venço tudo, tem que renovar, faz, usamos de vista no Detran, é, fazer o IAR, é bom ter o IAR, né, quem exerce, profissão renumerada, renumerada aí, é bom ter o IAR, né, o IAR, e, eu tenho bastante colega, que não tem, diz que não precisa, mas eu acredito que o certo é ter, né, toda a vida eu tive, quando comecei a trabalhar aí, na estrada, antes eu trabalhava com ônibus, e era coletivo, é bom estar atualizado, agora estou usando o MOP, daí não estou renovando o coletivo, se acaso precisar, é só renovar, fazer uma reciclagem, fazer uma reciclagem, e tchururu, olha para vocês verem, aqui eu estou rodando, não tem faixa, faixa adicional, mas a gente vai ter, está vendo, ajuda para caramba, faixa adicional, e aqui tem uns buraquinhos, assim, ralhados, mas não está que nem lá, atrás, antes de prata, ainda estou fazendo essa rota aqui, pessoal, por causa daquela rota, que nós costumamos fazer lá, a um nove eixo da Bertolini, pinta tudo de azul, as rodas, se vocês observarem, tudo azul, e se é que vai dar tempo, passar o 11 e 13, se é que vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, ela vai jogando as frechas aqui, mas ela vai, e aí uns 200 metros para frente, daí não vai ter perigo de ir, ah, foi, agora já entrou lá atrás, show de bola, aí se você, segurar o embado, nem se ele tem que parar, ali você vai atrapalhar, atrapalhar o outro lá, sempre quando a flechinha vai jogando, o ideal, você já tem que, deixar o outro entrar, mas eu estava bem embaladinho, ainda tinha mais uns 200 metros para frente, deu tempo de ir, eu puxei no manual, deu uma pesadinha a mais, para adiantar, para ele entrar, ele até deu um sinalzinho, de luz para mim, que estava entrando, e, tudo de bom, e, esqueci o que eu estava falando, é louco, esquece, faz assim, eu estava falando, não sei o que, esqueci, eles vão sequenciando, eu estava falando, nós estamos vindo por aqui, por causa daquelas rotas, lá que nós fazemos, da 122, enquanto eles não arrumam, tem que ir por aqui, para desarrumar, por lá, nós cortamos, por lá, esse dia eu passei, até fiz um vídeozinho, porteirinho, meio por Simão, encontrei uma operação, tapa buraco, vindo de Janaúba, sentido porteirinha, não sei, vocês vão atravessar, para lá, de porteirinha, não, apague os buracos, sentido Bato Verde, mas, eu encontrei uma operação, tapa buraco, naquele trecho, de que eu fiz o vídeozinho, lá em, eu estava com a memória, a memória da câmera, e o grito, estava acabando a memória, eu tive que cortar, se não tinha pegado, rapaziada, do tapa buraco, agora, eu não sei, precisar, para vocês, se seguir, para frente, passou, por porteirinha, foi para frente, sei que, de Janaúba, até porteirinha, estava uma operação, tapa buraco, lá, entendeu, agora, eu estou indo por aqui, o dia que quiser arrumar, por lá, não é importante, mas, de vez em quando, você pega, alguma rota, para São Paulo, que, às vezes, você não quer ir lá, pela C16, a gente vem, por porteirinha, bem devagarzinho, mas, é, tem uns buraco, muito fundo, ali, força demais, mas, é, por isso, quando eu estou indo, por aqui, para Brasília, vai aumentar, aí, os, 200, mais ou menos, só que, você ganha tempo, porque, às vezes, eles carregam a gente, lá, e falam que, estão precisando, do produto, e, você fica, andando lá, nos buracos, não tem como, desenvolver a viagem, né, aqui, por mais que, aumenta, 200 km, é, depois, de Brasília, ali, você pega, um chapadão, pega, 349, ali, vai, só no piloto automático, desenvolve, desenvolve a viagem, né, beleza, pessoal, então, nós pegamos, ali, trechinho, passando, na região, de, de prata, no Minas Gerais, não, o 53, em busca, aí, vamos passar, nos Goiás, daqui a pouco, tudo de bom, fiquem com Deus, até a próxima, e fui, tchau, tchau.